Bem-vindas e bem-vindos. Após longo período em que a pandemia alterou o cotidiano em todo o mundo e, consequentemente, impediu a realização no formato tradicional da série mensal de concertos da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, em 2022, retomamos e ampliamos nossa programação musical. Não apenas voltamos a receber nosso público para apresentações ao vivo nesse belo espaço, como a experiência muito bem-sucedida de nossa série online de 2021 será mantida. Neste ano, poderemos apreciar 18 diferentes apresentações, 9 presenciais, aqui na Fundação, e 9 online, com uma programação distinta, pelo nosso canal do YouTube. Como é costume em nossos concertos, intérpretes e grupos de alto nível executarão um repertório variado, que vai desde tangos argentinos tradicionais, passando por autores brasileiros, russos e franceses, além dos sempre presentes de Beethoven, Schubert e Chopin. A temporada como um todo inclui solos de piano, duos de violões, de piano a quatro mãos, de violino e de violoncelo com piano, um trio, um quarteto e dois quintetos. Em nome da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, gostaria de expressar a nossa satisfação e voltar a receber nosso público da capital paulista aqui em nosso teatro e também chegar à casa de todas e todos em qualquer parte do mundo através de nossa série online, transmitida pelo nosso canal do YouTube. Rafael Cesario e Marcos Aragone se conheceram em 2015, quando foram convidados a participar do grupo Pianosofia, criado por Christian Budo. Desde então, já se apresentaram inúmeras vezes. Seu repertório inclui as principais obras para violoncelo e piano. Em 2021, o Duo lançou o álbum Beethoven Variations, disponível em todas as plataformas digitais. O violoncelista Rafael Cesario é mestre pela USP e completou seus estudos em Paris com Romain Garriu. Foi premiado em diversos concursos e, como solista, atuou junto a importantes orquestras, como a Sinfônica do Paraná, Orquestra Municipal de São Paulo e Orquestra do Teatro São Pedro. Atualmente, integra o Quarteto de Cortes da cidade de São Paulo e é professor no Instituto Bacarelli. Em 2021, lançou o álbum digital Um Outro Adeus com André Miamari. Natural de São Paulo, Marcos Aragone estudou na Escola Municipal de Música, participou de diversos cursos e festivais no Brasil e nos Estados Unidos e se especializou em música de câmera e correpedição. Já se apresentou nos Estados Unidos, Portugal e França. Fez assistência de direção musical e atuou como regente em espetáculos como Evita e Jesus Cristo Superstar. Desde 2004, é pianista preparador das óperas e, desde 2007, do Coral Lírico do Teatro Municipal de São Paulo. Rafael, é um grande prazer receber você e o Marcos aqui na Fundação para um conceito da nossa série. E queria justamente começar fazendo essa pergunta, né? Como é que vocês se conheceram? Vocês já tocam juntos há muito tempo, né? Obrigado, professor. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E, sim, conheci o Marcos Aragone em 2015, quando o Christian Boudou criou no Brasil o Projeto Pianosofia e, naquele momento, integrou o Marcos Aragone, o Uri Pingo, o Leandro, enfim, o próprio Christian e tantos outros. E, naquele momento, foi quando eu conheci todos esses pianistas incríveis e começa ali a minha relação com o Marcos. A gente, nossa, criou uma afinidade muito grande e, desde então, exceto um período que eu fiquei fora do Brasil, a gente sempre tocou esses programas recitais, eventos do Pianosofia, enfim, muita coisa, parceria longa, que termina agora, o ano passado, com o lançamento do nosso primeiro disco junto, todas as plataformas digitais, que são as variações de Beethoven, né? As três variações que o Beethoven compôs para o baloncelo e o piano. É, quer dizer, termina não, né? Tem uma nova etapa, né? Começa com a nova etapa, né? É, cara, exatamente, termina não, pelo amor de Deus. Tomara que não. E aí, com isso, vocês já gravaram, ou já tocaram uma boa parte do repertório, né? Os dois sonatos significativos, né? A gente fez muita coisa, o repertório de Brahms, as sonatas de Mendelsson, as variações de Beethoven, Bach, fizemos um recital incrível com as três sonatas de Bach. E fora peças, né? Peças brasileiras, como Cenas Cariocas, Vila Lobos, José Guerra Vicente, né? Entre bilhão de peças, assim, é um privilégio muito grande poder fazer esse trabalho com o Marcos, que é um pianista maravilhoso. É, sem dúvida. E é muito importante, assim, essa coisa da música de câmera, né? Essa convivência, né? Ao longo de muitos anos, né? Isso é fundamental para que realmente ter um duo em toda a acepção da palavra. É, isso vai criando uma afinidade, assim, muitas vezes a gente, só de se olhar, só de... Determinado tipo de repertório, a gente já sabe mais ou menos qual caminho vai seguir. E a gente tem um hábito, inclusive, de preparar coisas, mesmo sem conserto. Essas sonatas de Mendelsson, que a gente vai apresentar uma hoje, eu lembro que foi um janeiro, um janeiro que o Marcos estava de férias, eu também, e a gente resolveu trabalhar todo o repertório de Mendelsson. e a gente passou dez dias juntos, ensaiando as sonatas, as canções e tudo mais. Então, assim, como você falou, isso vai criando uma unidade, né? E, poxa, sempre, sempre um prazer enorme mesmo, estar junto com ele, fazendo música, vivendo momentos deliciosos do povo. Então, a gente começa o concerto com umas variações de Beethoven, né? Esperado numa área da Flota Mágica, e que está nesse disco que vocês lançaram, você e o Marcos lançaram, né? Exatamente. O Beethoven compôs três variações para violoncelo e piano, sendo duas inspiradas em... sobre temas da ópera Flota Mágica de Mozart, temas de Mozart, e uma sobre um tema de Handel, do Judas Maccabius. E essa primeira, essa que a gente escolheu para tocar hoje, é exatamente o dueto do Papageno com a Pamina, que é um dueto que trata de amor, trata de um culto ao amor entre um homem e uma mulher. Esse é o contexto dentro da ópera. E Beethoven traz isso tanto para o lirismo do cello, quanto para a expressividade toda do piano, explora muito o virtuosismo, toda aquela questão. Ele consegue fazer sete variações, mais uma mais linda, mais gostosa de ouvir do que a outra, e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Abertura 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 Amém. 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 Então, a gente continuou o programa agora com a Sonata de Mangelsons, a primeira, né? Uma obra extensa, significativa do repertório. Exatamente. Essa sonata de Mendelssohn, acho que é importante dizer que agora, já no romantismo, no grande romantismo, a gente está falando de uma sonata composta em 1838 por Mendelssohn. Mendelssohn nasceu em Hamburgo em 1809, mas foi trabalhar, passou boa parte da sua vida trabalhando em Leipzig. E durante esse período, acho que é importante dizer que o Mendelssohn foi o compositor que fez um dos serviços mais importantes da história da música, que foi redescobrir ou, pelo menos, reviver a música de Bach. Ele, com a paixão, segundo São Mateus, ele trouxe de volta o Bach para a humanidade, digamos assim. A partir disso, tanto em Londres como em Paris, existiam cultos a Bach, só para eu ter uma ideia da importância disso na história. E o Mendelssohn também é o compositor de uma das obras que todo mundo conhece. Todo mundo que já casou ou que casou alguém conhece Mendelssohn, porque ele é o compositor nada menos do que a Marcha Nupcial, que é um trecho dos Sonhos de Uma Noite de Verão. E o Mendelssohn era um grande melodista, ele tinha inspirações incríveis e compunha muitas canções, mais de cem, né? E o Mendelssohn compôs duas sonatas para o violoncelo. A sonata número um em si bemol e a segunda sonata em ré maior. São duas obras muito fortes, duas obras grandiosas, com um grande virtuosismo na parte do piano. E essa sonata um, ela traz exatamente essa característica em três movimentos. A gente tem um primeiro movimento muito denso, com grandes frases e um diálogo muito claro entre o violoncelo e o piano. No segundo movimento ele começa num sol menor escuro e depois ele abre num sol maior. Isso é maravilhoso, essa mudança que ela ocorre no meio e ao mesmo tempo ela traz, ela continua desenvolvendo melodias novas. É uma fonte inesgotável de beleza. E um terceiro movimento também lírico, mas que traz um ímpeto muito grande. Eu acho que é uma sonata, apesar de ser uma obra mais longa, mas é uma obra deliciosa também. Eu espero que todo mundo goste. Eu acho que todo mundo goste. Amém. 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 Número 2 faz parte de um ciclo de nove obras que o Villa-Lobos compôs entre 1930 e 1945, que é o ciclo das Baquianas Brasileiras. O Villa-Lobos, acho que, como dito lá atrás, influenciado pelo grande serviço que o Mendelsso prestou a todos nós, com descoberta de Bach, isso mudou o mundo, eu diria. A visão, dali pra cá, todos os compositores se reverenciaram ao gênio, que foi Johann Sebastian Bach. E não diferente o Villa-Lobos, que nasceu em 1887, era um violoncelista, preciso dizer que eu sempre brinco que eu me identifico muito com o Villa-Lobos, fora toda a genialidade e a mesma razão de todo mundo, mas ele era um violoncelista e violonista. E a minha formação começa com o violão de sete cordas, tocando choro, assim como o Villa-Lobos, nas ruas do Rio de Janeiro. Mais tarde ele começa a desenvolver a sua carreira brilhante e tudo mais, mas em mais ou menos um certo período o Villa-Lobos vai pra Europa e conhece tudo isso, já conhecia, obviamente, mas ele tem um contato mais próximo com isso tudo. E eu acredito ainda que, se a gente pensar que em 1922, há 100 anos atrás, acontecia a Semana de Arte Moderna, que era uma busca de identidade, toda essa questão que está em pauta agora, e o Villa-Lobos, em 1930, ele resolve sair pelo interior do país, tocando e conhecendo de perto, buscando a nossa identidade, digamos assim, o que ele podia fazer com o que a gente tinha aqui, como que ele poderia, através da música, inserir isso dentro de um contexto universal, digamos assim, porque era isso que aconteceria com a sua música anos depois. Então ele resolve, quando a gente fala de Bachianas, é uma homenagem ao grande compositor, mas não necessariamente na estrutura, na forma, mas no ideal, né? Porque o violoncelo é protagonista nessa história, o Villa-Lobos compõe duas Bachianas pra violoncelo, a número 1, que é só a violoncelo, a número 5, que tem cantora junto, mas a número 2, que é essa que nós apresentaremos hoje, ela é escrita primeiro pra violoncelo e piano, com três movimentos, que é o canto da nossa terra, o canto do Capadócio, e o trenzinho do canto do Capadócio, o canto da nossa terra e o trenzinho do Caipira, e essa obra, ela depois é transcrita por orquestra e acrescenta mais um movimento. Então é isso, quando a gente fala em canto da nossa terra, canto do Capadócio, o trenzinho do Caipira, eu acho que não tem uma forma de ilustrar, de homenagear, inclusive, os 100 anos de arte moderna, da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal, a busca da identidade, eu acho que, eu diria que 100 anos depois, a gente continua na mesma busca, mas fica aqui a nossa devoção, o nosso agradecimento a essas ações, que sem dúvidas fazem com que a gente se sinta vivo, e principalmente buscando a nossa identidade. Então, muito obrigado, eu que agradeço, o Marcos também, a gente agradece muito o convite, é uma honra estar aqui, fui seu aluno, eu estava até brincando que é difícil não chamar de professor, vai ser sempre a vida inteira, um mestre para todos nós, então, muito obrigado, é muito honroso esse convite, e espero que todo mundo goste do nosso concerto. Obrigado. 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 Obrigado.